Música 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 Fudeu, amor Música Fudeu o caramba, matou todo mundo, se diga Música Pra você, Sapley, amor Música 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 Toda vez que eu falo que é pra você Obrigada, hein Não é possível não, você dá zica Obrigada, muito boa essa play Eu fico nervoso quando eu falo que é pra você É, nervosinho Amor Posso falar uma declaração pra você? O dia do namorado tá chegando Mais do que o dia do namorado Um dia especial Para quem Programa o amor Pra quem Pra quem Vive apaixonado Pra quem Tem uma namorada Pra quem Vive feliz Mais importante do que tudo isso, sabe o que foi? Foi o dia que eu conheci você, gato Você mudou a minha história Você mudou a minha vida Você mudou a minha vida O meu amor Não sei não O que? Ficou meio ruim agora Mas... Meio ruim o que? Pô, tu recebe uma declaração dessa e fala que tá meio ruim Ah não, eu vou embora, velho Não quer mais morar aqui também não Daqui é despertador essa daqui Veto, velho Vou jogar de vecto, mano Vou pegar a samp não, vou de vecto Oh, amizade essa morte aí Dois aí, trupe Oh, amizade-se a morte aí Dois aí, trupe Ah, eu quero... Boa, vai os dois lá que esse aqui vai ter um WM. Boa, vai os dois lá que esse aqui vai ter um WM. Tá um WM. Tá um WM. Puta que pariu, acho que eu fiz merda, velho. Vou ter que matar um cara... Nossa. Olha essa Vector, senhor. Olha essa Vector, mano. Ah, M241 agora, velho. Boa, vai os dois lá que esse aqui vai ter um WM. Manda dois drops, manda duas porcaria dessa, velho. É sério que tem cara aqui dentro da escola ainda? Me olhou por que, mano? Me olhou por que quer me dar. Eu acho que fica ruim com esse negócio aqui. O que essa porra faz aqui? É weapon, estabilidade, aftershot. Acho que não, né? Ui, olha que eu achei, meus amigos. O que é melhor? O Vectorzinho vai comer, hein, mano? O Vectorzinho vai rasgar. Prepara pra ser rasgado aí. Preparem pra ser rasgados. Ah, não. Achei ninguém nesse mapa, velho. Opa. Tiro. Tiro. Nessa casa aqui. Clube do que é outra, clã. Clube do que é outra. Alguém pediu aí? Agora sim, ó. O Vectorzinho tá braba. O que é que esse cara matou o outro, mano? Esse aqui é outro. Calma. Muita calma. Esse é bem aqui, ó. Tá atirando em quem é bestado? Tá atirando no morto é bestado? Cadê? Quero arrancar a cabeça dele, fora. Tem choque, tem choque, tem choque. Não sabe onde tomou tiro. Tá em choque, tá em choque, tá em choque, tá em choque, clã. Esse é uma boa, porra. Para de me atirar aí, porra, porra. Falta de respeito isso aí, velho. Falta de respeito isso aí, velho. Tem um cara por aqui. Caralho, que é outro aí, chato? Tem um cara aqui próximo. Esse cara tava atirando em alguém pra cá. Tem um cara por aqui, eu acho, hein, velho. Eu acho que tem um cara por aqui, esse cara não tava atirando em alguém pra cá. Eu tô doido. Falei que é um pra cá, velho. Aquele cara não tava atirando em alguém à toa pra cá, velho. Ó o guizinho, velho, ó. Vou pegar não, mano. Vou jogar de vectro até o final. Honrar a palavra. Se eu pegar se for da WM, eu vou jogar de vectro até o final. O cara não tem uma 8x não, né? Tem não. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, né? Tem não. O que pensa que eu sou? Ai, 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 ai. Tá me olhando por que, já tomo uma, tomem também. Posso tomar na cabeça, ó. Posso tomar na cabeça. Dois contra mim, não vale, pô, é... Calma aí, galera, calma aí, não é assim fácil não. Ai, ai, ai. Ah, mano, não dá esse mole, né, peraí, perdi colete, olha, olha, colete 1, tindago o jogo, jogou muito, hein, joguinho, agora? Sem kit o quê, porra, um kit ainda? 4 mil ainda, certeza que vai ter alguns EKzinhos aqui, né, mano? 2 lá e 1 aqui, certeza, não, não, tá certo pra cá, boa Oh, mano, não Respeta a minha velha Respeta a minha velha que tá aí, respeita a minha velha que tá aí, porra, é nóis O que pensa, eu quero saber a palavra dos caras aí, era 100, era 50, era não sei o quê, era não sei o quê, era não sei o quê, eu quero ver agora as palavrão aí agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí